Aplausos 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 Chegou a cara, chegou a emoção Chegou de volta A ferida do planeta Chegou a educação Primeira de maneira Aplausos 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 Não é só bico, eu sou menina, oh é ahô Não é só bico, eu sou menina, oh é ahô Adô, adô Aboa, 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 aboa O canto só pôr e a, pôr e a Estão de boas, aí E para a igreja, o canto só vinha, pôr e a Mas sou o que pisavam da mão pra chamar Mas o minuto é só, menina morre a outra Mas o minuto é só, menina morre a outra Mas o mitos acordes de inteligência Mas o minuto é só, menina morre a outra Estás, pira de uma tigela. Pira de uma tigela. Aplausos